Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Direi do Senhor, Ele é meu Deus e meu refúgio A minha fortaleza e nem lhe confiarei Porque Ele te lembrará do laço do passarinheiro E da peste peniciosa Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas Estará seguro, a sua verdade é escudo e proquel Não temerais, espanto noturno, nem seta que morre de dia Nem peste que ande na escuridão Nem montandade que assone ao meio-dia Cairão ao teu lado e dez mil A tua direita, mas tu não serás atingido Mas tu não serás atingido Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com Ele na angústia Bela lhe traloei e glorificarei Dar-lhe-ei abundância de dias E lhe mostrarei A minha salvação Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Direito, Senhor Ele é meu Deus e meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque Ele te livrará do laço do passarinho E da peste perniciosa Ele te cobrirá Com suas pernas e debaixo de suas asas Estarás seguro A sua verdade é escudo e trocão Não temerais espanto noturno Nem seta que morre de dia Nem feste que ande na escuridão Nem mortandade que assole ao meio-dia Meu Caíram ao teu lado em dez mil A tua direita Mas tu não serás atingido Mas tu não serás atingido Não temerais espanto noturno Nem seta que morre de dia Nem feste que ande na escuridão Nem mortandade que assole ao meio-dia Meu Caíram ao teu lado em dez mil A tua direita Mas tu não serás atingido Mas tu não serás atingido Nem mortandade que assole ao meio-dia 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 Obrigado.